Eu gosto de fotografar de tudo, desde ao micro a ao macro. Eu não tenho muito o que escolher, eu deixo acontecer e a coisa vai fluindo. Eu sou Saulo Barros, tenho 32 anos, sou local guide, nível 8 em São Paulo. Eu gosto de morar em São Paulo, ter mais oportunidade, a cidade é ampla, a diversidade aqui é mais viva. E eu consigo tudo o que eu preciso em São Paulo. Inspirou mais na área de fotografia, sem dúvida. Para o ciclista, hoje em dia, está bem melhor, mas teve épocas bem mais rústicas. Estamos aqui na minha loja de livros, onde fica aqui na Avenida Paulista e aqui que é meu mundo. Avenida Paulista, marcos centrais daqui de São Paulo. Como eu vivo mais aqui do que até a minha própria casa, então a Avenida Paulista é minha casa. A grande diversidade que é aqui. Hoje vamos conhecer os melhores lugares para fotografar em São Paulo. Vamos lá? Para saber de um dia do Calixto, é uma ótima opção para você começar o seu final de semana com um ótimo lazer. Conhecendo a antiguidade, tudo no geral. Então eu sempre estou vindo aqui para tirar algumas fotos. Aqui também você vai encontrar várias pessoas legais, daqui do Brasil, como do exterior. Boa parte trazem as suas culturas. Sempre procuro os meus livros, que chamam bastante a minha atenção. E muitas vezes eu acabo comprando, ou negociando, ou trocando. Para quem gosta de natureza, para quem gosta de uma paz. O Parque Ibirapuera é a referência de São Paulo. Muito grande, então tem muitos locais só explorando que você vai conseguir conhecer. E no lago, bem agradável, porque você consegue ter uma visão da cidade. A parte mais rústica. Muito maravilhoso. Então aqui é um dos meus locais mais preferidos. Eu gosto da paróquia Nossa Senhora da Consolação, pela arquitetura que ela tem, pela história que ela representa para São Paulo. Eu gosto de tirar esse tipo de fotografias, porque é uma área um pouco inexplorada ainda. As pessoas ainda têm muito receio, tanto da arte formular, quanto até mesmo na área desse tipo de segmento fotográfico. O que tem um pouco a ver com o meu estilo. A minha primeira vez aqui no Cemitério da Consolação foi fascinante. Foi um amor à primeira vista. E ao adentrar ainda mais, como se eu estivesse saindo do meu próprio mundo. Meu objetivo com as fotografias é justamente mostrar a arte que as pessoas não vêem sobre o cemitério. Todas as pessoas que falam de cemitério acabam entrando em modo de defesa porque acham que relaciona a morte. Então as pessoas têm muito medo de cemitério por causa disso. Mas não sabem o quanto aqui é valioso. Tanto histórico, tanto em arte. Eu tenho um pouco mais de um milhão de visualizações. Quando eu adiciono as minhas fotos ao Google Maps, que eu sei que ela vai expandir para todo o mundo, isso me deixa bastante feliz. Ajudar muito as pessoas que não conhecem.